Olha, é um modelo de negócios absolutamente fantástico. Nós estamos na Concrete Show falando da IVEX, que tem uma enorme representatividade por ter 18 anos de experiência e mais de 900 obras concluídas. E que está fazendo um trabalho sensacional como uma franquia de engenharia, que é muito legal. E se você puder me falar, Hernani, como é que funciona isso? Que bárbaro é essa ideia. Então, esse modelo de franquia surgiu a ideia porque nós começamos a desenvolver produtos exclusivos e que não existem no mercado de engenharia e no nosso segmento de proteção. Isso nos diferencia da concorrência e faz com que o nosso franqueado tenha um produto exclusivo que traga segurança, qualidade e produtividade para o cliente final. Então, hoje, qualquer franqueado nosso vai deter a nossa marca, os nossos produtos exclusivos e todo o nosso know-how de mais de 18 anos e 900 obras executadas. Você já tem franquias quase que no mundo inteiro, na Austrália, no Egito? É isso aí mesmo. Nós começamos com as franquias no sul do país, surgiram interessados no Paraguai, Argentina, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Recentemente fechamos a Austrália, temos nos Emirados Árabes e no Egito também. E é muito interessante porque quando se fala de proteção, é uma das formas mais eficientes para a construção civil, porque você otimiza tudo. Através da proteção você consegue maiores vãos, tecnicamente falando, você elimina a deformação, que é um problema futuro da construção, que podem aparecer fissuras. Então, você consegue hoje uma estrutura mais econômica e tecnicamente muito melhor. E, afinal de contas, está se construindo no mundo inteiro cada vez mais. Parabéns pelo teu trabalho e isso é só o começo, porque proteção, aí vem energia solar, aí vem uma coisa na esteira. Exatamente. Nós estamos iniciando o nosso projeto de franquia com a proteção, que inclui a proteção não aderente e aderente. Na sequência, nós traremos a franquia de energia solar e escoramento também. Muito sucesso e o Feiras Negócios está sempre à tua disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Especial para o canal Bande News, aqui direto da Concrete Show. Até já. Olha, antes que a gente se vá, tem um recado importantíssimo para quem é do setor. Em maio, em Curitiba, vai acontecer o evento de tecnologia mais avançado do segmento. WSI, We Shape Innovation, não é isso? Isso mesmo. É uma nova marca da IVEX. Isso é um evento focado em inovação para a construção civil. Nós lançamos essa marca esse ano, num evento que aconteceu no Hard Rock, onde teve o lançamento de diversas inovações da IVEX. Ano que vem, esse evento acontecerá na Ópera de Arame, em maio de 2018. Terão várias empresas e essas empresas mostrarão a sua inovação para o mercado. É só acessar o WSI que você vai conhecer. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado. Vamos lá.